A igreja está ali, beleza? Vamos rushar lá na casinha de novo, para que a gente achou o poder velho. Agora está carregando rápido os mapas. Podemos deixar uma hora esperando para conseguir entrar no jogo. Atrás da minha história, eles vão fazer parte da minha história já. Não há no... Ah, aqui... Por fora o que você tem que abaixar é devagarzinho O Nick é o chaveiro da Shoreline Ah é O Nick deve conhecer esse mapa todo já de ponta cabeça Eu ainda quase nem andei aqui A gente vai passear aqui agora Esse aqui vai ser treta Ai aquela tretinha aqui Formosa É eu tô ligado Já peguei uma VSS lá dentro Ah é eu tô ligado Dá pra passar os quartos em quartos que você passa por fora Pra ir pro outro Ah treta pelo menos tornando pro outro lado Valeu Eagle Obrigado meu brother Valeu pelo... Bits Não dá pra roubar a porta nenhuma Obrigado É isso que eu precisava saber Spot Valeu É play Tá vindo aqui Eagle É que você mudou né Agora é Elias né Elias play Muda de canal toda hora Nome de canal E fica difícil Mas muito obrigado Elias É que eu gravei o Eagle E aí Saiu no automático O vagabundo tá aqui Ele parou de andar Falei Eita Eita É uma arma No último andar Drop M4 Beleza É lá mesmo que nós vai O cara leva 25 Por que ele tem uma arma nas costas Eu não tô conseguindo pegar ela Ah porque ele tava luteando ela na hora Que eu É isso Na hora que eu matei ele Sei lá Tá estranho isso né Aqui ele tem uma arma Não é a mesma E aqui ele tem uma arma nas costas Deitar embaixo E aqui ele tem uma arma E aqui ele tem uma arma E aqui ele tem uma arma Opa 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 Acho que ele me viu É mais de um Toma Opa 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 aparentemente ele tá de 6B não consegui ver se eu vi a silhueta porque tava tudo escuro tem 5 balas só tá de 5 E aí Ambos estamos de fone então ele tá andando eu tô ouvindo então em 12 ficar com medindo se vocês estão em 12 o cara correu lá para o corredor eu acho que estão em dois mano que ele correu muito rápido lá para o final mano E aí E aí E aí I'm leading let's go Check this Push it Depress a fire Ficou nervosinha Ficou nervosinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Ember. Eu acho que você morreu. Vá para lutar, eu vou cobrir. Tem mais. Tem mais, falei? Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Calma. Esse colete tem mais do que o meu. Calma, estou ligado, estou ligado que eu posso pular, relaxa. Eu vou pular para a área de baixo não, eu estou no segundo andar. Eu vou pular para a rua mesmo. Eu vou pular para a área de baixo. Eu vou pular para a área de baixo. Eu acho que eu morro. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.